Bate mesmo você! Feira, não mesmo! É preciso esperar para bater a porta! Bate! 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 Bate você nem mesmo consegue! Vou te dar um japa esticado! Bate ainda você, você nunca bateu, bate! Eu nunca bati! Nunca bateste a porra! Daquela vez já não bati! Não bateste nada! Eu sou eu! Essa gaja aqui é essa gaja mesmo! Todo mundo que se estica! Esse aqui tio já lhe conhece, ele vai bater mais! Você mesmo que está aqui não vai conseguir bater! Bate só! Bate só! Vou bater! Bate! Bate mais! Bate mais! Bate mais! Não vai assistir! Vocês que banharam vão entrar para assistir! É! Mas não sentam no cadeirão! Sentam no chão! Vamos vermos a banhar no chão! É! O banheiro! Não vai assistir! O banheiro! Não vai assistir! O banheiro! Vou pôr então cuspe! Só para tirar... Para tirar a baúca! Não vai assistir! Já está! É! Já está! Já está! É! Já está da!